E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Angry Birds Epic Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Seguinte, vamos primeiro lá pegar os itens, né? Do porquinho E depois a gente continua de onde a gente parou Tem coisa aqui, deixa eu ver Isso aqui, mas né? É mais fraco do que o item que a gente tem Vamos aqui Sorteio grátis, vamos ver Tá bom Sendo melhor do que a gente tem, já tá bom, né? Vou assistir o vídeo, já já eu volto aí Tô de volta, galera, tá aí ó Vamos ver aqui Opa Mais fraco do que o que a gente tem, né? Vamos lá então Desfazer desses itens No caso foi de quem mesmo? Foi dele aqui, não foi? Não, peraí Esse aqui, né? Desfaz E os azuis Que é esse aqui, certo? Desfaz também Perfeito Os azuis que a gente tá com chapéu novo, né? Tão com chapéu novo Que tem um efeito bem maneiro Eu vou ler de novo aqui porque Eu esqueci Mas quando eu li Eu fiquei impressionado Isso eu lembro Seguinte É É aqui mesmo que a gente parou, né? Bora então Terra dos Canyons, né? E o chapéu dos azuis Tem uma habilidade que é o seguinte Aquela alegria ali O pássaro-alvo É curado em 15% De todo o dano causado Aos inimigos Não sei se é todo o dano De todos os turnos Ou Do turno, né? Que eu usar isso aí Parece ser bruto, né? Gera 239 de dano, né? É Só que ele não tem mais aquela habilidade, né? De Silenciar o alvo Tem isso também Gera 36 de dano em todos os inimigos Todos os alvos recebem 25% mais de dano Isso é bom Ou seja, aqui Esse chapéu não seria interessante Ó Elimina todos os efeitos nocivos do alvo, né? Então isso aqui já ajuda a gente Mas não ataca os adversários, né? Esse chapéu dele Cura, né? Todos os passos são curados Eu vou arriscar Vamos usar esse chapéu novo aqui Do É Dos azuis, né? Vamos assim Com uma cura Do Chuck Não vai Vou entrar Vou sair Vou entrar do jogo Já já eu volto Tô de volta, galera Tá aí, ó Bora Né? Vamos ver se a gente consegue vencer Certo Seguinte Esse cara O dano aumenta para cada aliado nocauteado Então Seguinte Vamos levar ele primeiro Foca nele primeiro Esse aqui pega em todos, né? Bate Certo Beleza Tá Ele fez a habilidade, né? Só que eu posso curar E já Né? Retirar Remover essas habilidades Bate aqui Já leva ele Certo Eu posso fazer a habilidade ali O pássaro alvo é curado A gente vai ter Na verdade a gente tem duas curas, né? A gente tem duas curas Então Não usar a Matilda Não chega a ser Um todo ruim Porque a gente já tem duas curas Né? Ó Deixa eu curar ele aqui Pra ver o que acontece Ah, ele tem a habilidade, né? Então, peraí Silencia, né? E cura E bate É que ele tava com Um efeito nocivo ali, né? Então nem deu pra ver direito A cura dele Bom Vamos seguir Tá aí Três estrelas Bem de boa, né? Vamos dar um descanso Pra Matilda Pelo menos Talvez tentar Dar um descanso Nas próximas partidas Que ela é muito importante, né? Mas Vocês estão vendo Que pra substituir ela Tô usando Duas curas Pra substituir Ela Que ela cura demais Aqui é o seguinte Tá Batalha Tá Batalha em etapas, né? Aqui fica escrito, né? Quando é em etapa E quando é uma só, né? Certo A habilidade de furdeiros Fica bloqueada A gente pode silenciar isso Né? Cura o alvo Cura todos os porcos Vamos assim mesmo, né? Então mais forte É Bora Vamos ver Vamos lá, galera Então, ó Aqui a gente já começa assim Né? E foca Em um Peraí que ele vai causar 78 E esse cara tem 97 Então eu vou garantir aqui A verdade é essa Certo Beleza Então eu já posso curar aqui, né? Ah Realmente foi o que eu pensei Ele cura Mas ele cura com 15% do dano que eu causei Noturno Não é isso? Então Vamos Vamos terminar isso aqui, né? Realmente a gente sabe Agora 100% Como é que funciona 35 110 Vou levar, velho Como é que funciona eles, né? Ah, levou Boa Enfim Não pensei nisso Peraí Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, tá Todos os outros inimigos Recebem 99 Eu deveria ter visto isso aí Antes de fazer aquele movimento lá Então é o seguinte Primeiro A gente tem que focar Nos pequenos ali Porque eles chamam bicho Vamos focar naquele cara lá Certo Beleza Tá Certo Então, ó Pra ativar aquilo lá Eu tenho que bater antes Olha só que interessante Que eu posso fazer Se eu uso a pimenta Ele vai bater o quê? 970 Olha só A gente usa a pimenta E a gente cura A vida toda, né? Ou não 15% de 900 é o quê? 10% é 90 Vai dar um cento e pouco de cura Quer ver? Ué, gente Ah Tem que saber interpretar o texto Tem que saber interpretar o texto Tem que saber interpretar o texto Na verdade Todo esse tempo Eu Não soube interpretar o texto Que é o seguinte Dura 3 turnos E esse pássaro Que no caso é ele aqui Ele é curado 15% de todo o dano causado aos inimigos Então se eu vier aqui E bater Ele vai se curar com 15% do que ele Causou de dano Não é isso? Se curou? Nem vi Deixa eu ver Vamos ver lá Olha lá 84 É Então Eu tinha, né? Burro Acontece Faz nele E bate Só agora que eu Entendi O que é habilidade Só eu mesmo Eu achei que ele ia ficar lá atrás Tem que levar esse cara primeiro Porque ele chama bicho Né? Aquele ali chama bicho Então vamos lá Bate Bate E bate Beleza Certo Tá Então a gente vem aqui, ó Cura pra remover os efeitos Vem aqui Esse cara Já era? Não Então bate Já curou ele um pouquinho ali Todo dano que eu vou causar Vai curar aquele cara ali Agora vai curar o outro também A verdade é essa Cura Pimenta É É Enfim Resolvi gastar ali Tá bom É bom que já cura os outros também Né? Beleza Aqui Esse cara não morreu não, ô louco 93 93 Esse cara 93 E ele pega 99 Então bate aqui Já morreu Cura Aí ele vai ser Ele é curado lá Por causa da habilidade dele Né? Beleza Tá A habilidade lá tá ativa Bate pra se curar Ou não? Ué Confesso que eu tô meio perdido Vocês perceberam, né? Se eu bater eu vou curar ele Cura primeiro Bate A habilidade acabou Calma Eu preciso me curar mais Cura E agora eu posso ir Eu demorei pra entender O que que aquele chapéu ali faz Na habilidade de cura Enfim Mas ainda tô com um pouco de dúvida Eu vou ler de novo ali Pra tentar entender melhor Que brincadeira também Eu achei que era uma coisa Completamente diferente Vamos ver O bom que a gente passou Estamos quase nível 21 É Vamos Pra cá Olha Que maneiro Cavaleiro do gelo Deixa eu ler aqui Só pra Ó O pássaro óbvio De todo dano causado aos inimigos Mas esse de todo dano causado aos inimigos É o dano que os azuis causam Só os azuis É isso? Eu acho que é todos Mas vamos lá Vamos pra batalha Pra gente ver 45% de chance De eliminar imediatamente Os efeitos benéficos O alvo fica protegido Por uma barreira De gelo Que absorve 390 de dano Dura 5 rodadas Não, peraí Então azuis Pode trocar esse chapéu Valeu Pode trocar O chapéu Coloca esse Né É Dano desse ferido Menor que 132 Gera apenas Metade Do dano Então volta você É isso Bora Né Tô de volta galera O jogo mandou 2 Dele 2 Bora Bora E bora Acho que o ataque do Red Aqui não é tão bom Né Tá Eu não tô atacando Esse cara aí Então Procurava aí Certo Beleza Beleza Esse cara 290 Elimina logo aí Cura E bate Certo Beleza A gente silencia Cura Pimenta aqui Nossa Ó Vou chutar Ele ficou com Pela pontinha que tá ali Ele ficou com 20 e 8 De vida 9 24 Quase Ah Fala dele Vem pra cá Tá aí Errei por 4 E subimos de nível Né Tá aí O cara até cansou Beleza Beleza Certo Vamos ver Agora Vamos seguir Subimos de nível Pelo menos Tá aí 3 moedas Top de linha Top de linha Ó Tem coisa aqui A gente pega Nem queria E tem mais coisa aqui Tamo subindo Né A montanha aí Ó 116 Beleza Imune a efeitos Nocivos Ela tem um efeito Nocivo Eu posso até Continuar usando ela Mas eu vou ter que Trocar o chapéu Né Esse aqui O pássaro Com mais Vita Aqui Aquele combo Vamos fazer aquele combo Vai ela E vai você Perfeito Ela ali pode curar Essa cura desse chapéu É uma ótima cura Individual Né Eu tô usando esse chapéu Né Vamos usar o outro Que a gente usou pouco Esse a gente usou pouco Apesar de eu não ter entendido Tão bem Né Peraí Eu fiquei sem eliminar Efeito nocivo O adversário Não fiquei É Ela elimina Não Isso é complicado Ele aqui Gera O alvo também recebe Acho que dá pra gente Encarar mesmo assim Vamos lá Né Vamos lá galera Tá aí ó Tem um cara grandão aqui Imune a efeito nocivo Tem um pequenininho Duzentos de vidas Óbvio Cara Duzentos de vidas Duzentos Falou Bate E bate Certo E eu vou tomar esse efeito aí Esse efeito aí Eu tô tomando Certo Ele vai fazer o que? Ele vai Gerar Duzentos e vinte e cinco De dano A todos os inimigos Eu tô com essa Habilidade aí Equipada Que é enfraquecer Acho que É falta de cura Se eu não me engano Bate aí vai Bateu A gente tá muito forte A gente vai tomar um dano bruto Mas eu acho que dá pra Manter A gente vem com pimenta aqui Perfeito Esse aqui Tá curando Vou fazer nele mesmo E bate Curou um pouquinho dele Então todos que baterem Ele vai ser curado Beleza Bate E bate Três estrelas em jogo Me ajuda aí Apesar de ter tomado um dano ali Né Valeu Deu certo Bora Os itens lá Que a gente tem pra criar Mano Nenhum daqueles itens É tão forte Quanto os itens Que a gente tem Então a gente tá Só esperando aparecer Algum item A gente tá farmando A gente tá juntando Materiais lá Porque aí quando eu tiver Um item aí forte Né Já é o chefão Eita Rolou Que isso aqui foi rápido Chegamos aqui rapidinho Rapaz Gera 300 de dano Cura 50% Dano gerado 3 Tá É o seguinte galera Eu não vou com ele aqui não Com esse chapéu Eu vou com outro chapéu Eu vou com esse 100% de chance De remover Efeito nocivo E elimina Os benéficos Do alvo Certo Eu vou com ela E com ele Pra fazer o combo Tô ficando sem voz Ela força Eles a atacarem ele E ele se protege Contra atacando Eu vou assistir o vídeo Vou assistir o vídeo Pra ficar mais forte Beleza Já já eu volto Tô de volta galera Tá aí eu vou pra 219 Bora Já é o quarto ovo Certo Se eu for pra cima A gente acaba com eles rapidinho Não tem muito dessa de Ficar esperando não Vão pra cima Né Depois que eu ver Que tá começando a ficar complicado Aí eu vou E começo A pensar um pouco mais Digamos assim Né Porque por enquanto Tá de boa Cura Bate aqui Bate aqui Aí cura Habilidade E bate Ele é o que tem mais vida Não é Ele tem 805 Ele tem 805 Esse tem 600 E ela tem 807 Ela é que tem mais vida Cara Bom Por isso que estavam batendo nela Então marca ela Marca ela Pra ela contra atacar Ó Tomou Beleza Por que que ele atacou Aqui e não lá Porque ela Contra atacou Ela contra atacando Ela muda de novo Nossa Então peraí Tem que ser ele Ela não pode ser A que tem mais vida No campo Então o nosso combo aí Tá meio esquisito Tá meio Ele tá se burlando Essa é a verdade Então vamos na calma Né Vamos na calma Não precisa correr Né Pro combo funcionar 100% O ideal é O Bomb ter Muito mais vida Do que a Matilda Que aí eu não corro o risco De ficar trocando Entre eles Mas O Bomb Ele tem menos vida Que a Matilda O que é um problemão Esse tem 1300 Esse tem 1200 1200 A gente leva Rapidinho Não Olha lá Já trocou pra Matilda Tá vendo Só que daqui a pouco Ela leva um dano Se eu fizer aqui Ela vai levar um dano Ela vai bater No contra ataque Batendo no contra ataque Volta pra ele de novo Aí vai ficar Num ciclo aí Então nem vale a pena Né Certo Cura Bate Bate Cura Bate Pimenta Aqui 755 De dano Mais atordoamento Que nem precisou Próximo Vamos ver Tamino Tamino bem Tá Carrego em duas rodadas Gera 100 de dano A todos os inimigos 5 de dano A todos os inimigos 5 de dano 5 é muita coisa Eu vou Eu vou Ué Né não 5 de dano É Rapaz É morte Na seta É Você aqui Você aqui E você aqui Acho que Acho que era Na verdade Era pra ter feito Diferente Era pra ter Me preparado Exatamente Aquele turno ali Era pra me preparar Né Era pra ter feito As habilidades Aqui É isso mesmo Aumenta Aumenta o dano Gerado E recebido Em 25% 3 rodadas Não pode receber Mais do que 143 Hum Eu vou ter que levar Esse cara Primeiro Gera 300 de dano A todos os inimigos O ataque Os tacantes Recebe 100 Quantos de dano Vou ter que levar O cara lá Primeiro Pra eu ter Me preparado Naquela hora E não me preparei Manda uns críticos Aí bolado Aí pra nós Vou silenciar Silencia Bate Bate Temos a pimenta Importante De onde vem Essa bomba Eu não sei Eu sei que Mas essa bomba Foi triste 750 de vida Mas vai ter que ser Aqui Se eu faço Aqui É 450 Em todos Se eu faço Aqui É de 700 Em 1 É melhor Aqui Vai lá Leva esse cara Aí chatão E leva A bomba Não Deixa a bomba Pra lá Ô louco Deu muita moeda É muita moeda É que esse cara Toma pouco dano Não pode receber Mais do que 143 Por ataque Cura Esse cara Esse cara se eu uso No aliado É 100% De remover Efeito nocivo Bate lá Vai E bate aqui O que ele vai fazer Habilidade Habilidade Bate Cura A gente deve demorar um pouquinho Pra matar ele Se o jogo Não for troll Tomara que eu ganhe as 3 estrelas Me ajuda aí em jogo Me ajuda aí Certo Cura Cura Faço aqui Pra tentar um atordoamento Ela Atordoou Eu nem sei Eu acho que sim Não atordoou Deixa eu ver Por que que não Enfim Alguma coisa que eu não percebi Talvez atordoou Foi a bomba Que matou Olha Eu acho que GG A gente pode curar Bater Bate aqui Olha o tanto de moeda Verá aí sim Bate O louco Deu um monte de espeta Mano Bom Isso aqui é como se fosse Um boss Correto Que a gente vai resgatar Um ovo agora Então é um boss Então velho Que dificuldade Que a gente teve aqui Será que Estamos Realmente com A força dos pássaros Bem Bem né Top de linha Olha eles ficaram com medo Nós pegamos o ovo Só que ele Tá levando o último ovo Agora né Falta só um A gente resgatou quatro Agora falta só O quinto ovo Vamos lá Falta só um Tá acabando Né Ó Tá ali Tá chorando Bobão Ó Carregou Que maneiro Ô louco E esse pulo E esse pulo E esse pulo Eita Quem é essa aqui Ela pediu cinco Só que ele trouxe só um Só tem um Sim Só trouxe um Colocou lá em cima Ovo de pássaro Beleza Certo Mil e setecentos Que a gente tem ali Mas é o seguinte Vamos ver isso aqui Dois chapéus Tem um problema Nós deixamos um chapéu Pra trás Que é de dois mil Conto Eu vou pegar esses dois Aqui velho Que dá pra pegar Ué O outro lá Vai ter que esperar Porque Ué O outro é dois mil Aqui ó Dois mil Dois mil Então vai ficar esperando É a sacerdotisa Vamos ver o efeito Dos novos Chapéus aí Que a gente conseguiu Ó Vem aqui É o último aqui né Chapéu Pro Chucky Feiticeiro Habilidade de ataque É raios Em cadeia Gera Duzentos e dois De dano Os raios Atingem Três outros Alvos Ficando mais fracos A cada salto É tipo A tesla O junco Relâmpago Tudo mais E A habilidade Aliada É energizar Cada ataque Que acerta O alvo O aliado Que eu escolher Enche a pimenta Furiosa Em 5% E tem 20% De chance De atordoar O atacante Isso aqui é muito bom 20% É muita coisa Pra atordoar É muita coisa Pra atordoar Mano Mano Bom Beleza E O próximo aqui É o que? Foi o Bomb É o Bomb É o Chapéu Alucinado Primeiro Enfurecer Gera 237 De dano O dano Aumenta Em 1% Por 2% De pimenta Furiosa Preenchida Então vamos lá Se eu tiver 100% De pimenta Furiosa Ele vai estar Com 50% A mais de dano Não é isso? Pelo que eu entendi É isso Ou seja Ele vai estar Batendo ali O que? Mais 118 Por aí Interessante E aqui Se eu entendi Certo E aqui O frenesi Se ele usar Esse aqui No aliado O pássaro Alvo O aliado Recebe 15% Do seu máximo De vida Como dano Mas todos os inimigos Recebem o mesmo dano Vem? Pera Isso aqui É uma habilidade Que ele Causa dano Num aliado E o aliado Causa dano Em todos É isso? Ó O pássaro Alvo Que é um aliado Lá que eu escolhi Ele vai receber 15% De vida Como dano Então Peraí Eu vou escolher Um aliado Pra ele tomar dano Só que Ele vai tomar Esse dano E todos os inimigos Vai tomar Esse dano também Então 15% 15% Podia ser Uns 30% Mas tipo Eu tenho que pegar Um aliado Que tenha Muita vida Quanto mais vida Melhor Aí aqui nos itens Nossos Olha como é que eu devo Estar cheio de coisa Porque eu não crio Nada há muito tempo A gente vem aqui Ó 18 caixas 58 madeiras 54 daquele ali Né? Dá pra ver aqui, né? Ó 18 37 91 12 6 20 121 Mano Né? 98 Disso aqui Tô cheio de coisa E só esperando o item Mano E não tem Ó Todos os itens aqui Tão abaixo Só um que tá Um acima Aí é brincadeira Um acima E aqui Esse aqui tá 27, né? Tô quase fazendo Tá? Porque não tá vindo nada Tô quase fazendo isso aí Vamos esperar um pouco Mas Como é que vai pra fazer Esse tronco aí? Deixa eu ver Ah Oi Esse tronco é diferente Mas rapaz Não tem ele aqui não Que estranho, né? Bom É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like aí Muito obrigado E até o próximo vídeo